E vamos então pro jogo. Neves, vamos lá, porque de acordo com o coach da BD, esse aqui é um jogo impotente, tadinho. O Twitter sacaneando ele. Mas vambora, porque ele assim é um jogo importante, a gente funciona aqui de autocorretor. É o time da Black Dragons de um lado, é o time da VivoCade de outro. É o grande jogo do dia, valendo vaga pras playoffs da Contender Sul-Americana. E a Black Dragons V7 vem com bacana H e Piaxe com Vetter TH7 Nitro. E do lado direito, a Vivo, traz o Dell, Gobirol, Acerola, o Shonoff, o Fawin e o Piorne. Exato, a gente já viu por aqui o que você tinha comentado antes. A gente imaginou se fosse TH e Nitro, pelo menos nesse começo de série, a gente já vai vendo os dois. TH trabalhando a safara, acaba achando uma eliminação pra cima do Dell. Vai achar o Acerola aqui no chão, o Fawin acaba pra cima dele. Piorne pode acabar apagando o pato, a dispensora tá lá. Mas olha só, o Vetter já chega atropelando o Fawin. Gobirol por aqui, vai perder esse mecha muito cedo. A luta se encaminha bem no lado da Black Dragons. A Black Dragons consegue uma bela luta no início. Aquele abate pra cima do Dell fez muita falta pra equipe da Vivo. Aquele zeniato explodido. Você viu o torpedo no TH7 pegando na mente ali num dos oito olhos, seis olhos, sei lá quantos olhos tem. Ou é olho ou é buraco na testa, sei lá. Sensores. Sensores, ótimo. Ele é um menino sensível. Ele passou uma fase em emo na vida dele, mas agora tá tudo certo. Vamos ver o que que passa por aqui. TH já tem um bombardeio, Nitro vai ter bomba. O problema é que o time da VivoCade já tá passando num lugar apertadinho. Pode acabar apagando um pato por aqui. Nitro geralmente tenta achar essas eliminações. Já desce por ali a barreira. Vem trabalhando ele. Pega o acerola. Foi arremessado. O Shanoff puxou. Já colocou a espada pra fora. Olha o bup do Pia em cima do Gobirol. Pia joga bem. Empurra o Gobirol pra fora. A lâmina do Shanoff acabou sendo uma lâmina desafiada. Vamos dizer o outro. Não funcionou muito bem. E a equipe da BD defendeu o ponto, V7. Eu entendi. Você queria sair, mas foi complicado. É. Agora, uma coisa muito importante é que o Shanoff tem que fazer show on aqui. Porque ele tem que brilhar dentro do mapa. É verdade. Ele tem que chamar a atenção junto do Pjorn. A gente sabe que o Pjorn consegue chamar bastante atenção. Só que o Shanoff também tem que fazer esse trabalho. Ele tem que trabalhar melhor de maneira, eu diria, coordenada entre os dois. Fazendo aquele foco cruzado. Olha só o Nitro. Ele já força. Vai buscando por ali o D. Já vem o dive do Vetter pra poder finalizar. Joga bem o Vetter. Vai pra cima. Ajuda. Opa. Nossa. Pegou ainda. Conseguiu o Avat pra cima do Gobirol. A Black Dragons tá muito forte, V7. Ela tá surpreendendo a Vivo. Pelo jeito, a Vivo tá um pouco assustada com a capacidade de dano que a Black Dragons tá causando. Será que a gente tá vendo a Black Dragons na sua forma completa de dragões por aqui? Porque o jogo dele está afinadinho essa semana. Pjorn agora também eliminado pelo TH. Vai pegar o dano ali pela lateral. Vem subindo já muito bem o ponto a Black Dragons. O Vetter tem essa autodestruição. Esse zoneamento final pode ser excelente. Vivo Ked tem duas habilidades supremas de suporte. Podem trabalhar bem a entrada de ponto. Mas tem que entrar agora. Já vai bater 9-9. Vai bater 9-9. 9-7. Você viu a esculachada da cerola. Leva o time pra dentro do ponto. A Vivo vem pro combate. Você vê o Meca arremessado ali. Jogou o Meca e esperou. A justiça vem de cima. Gritou o TH7. Conseguindo tirar o Meca do Gobirol. O jogo continua. A Black Dragons continua. O Overtime vai caindo. Os abates acontecem. A BD tá simplesmente insana. Falta tirar o Pjorn. Foi abatido. Agora sim. 1-0 em Ilhos pra BD. Pior remaneta ainda tenta chegar ali no finalzinho. E agora vamos parar aqui um momento. O que é essa BD que tá chegando hoje? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu nessa semana? Porque se eles com uma semana de treino estão fazendo isso aí. Rapaz, essa BD tá vindo arriscada, hein? Vai ser perigoso pra Vivo Ked essa série. Eles precisam aparecer. A gente mais uma vez tem que falar. O Dude e o DPS da Vivo Ked tem que chegar lá. Tem que colar junto. A gente vai ver agora a TH fazendo esse McCree. O BD vai jogar uma composição que a gente tá acostumado a ver já. No competitivo da Overwatch League, por exemplo. Ali com o Pine, na New York Excelsior. Devem jogar um pouco mais de ecoar atrás do ponto. Ou então, bem aqui na beirada. Esse McCree, ele não avança tanto junto com o time. Pelo contrário. Ele é o foco de proteção completo do time. O Vivo Ked vai ter que trabalhar um bom dive aqui pra tirar ele. É, e a Vivo traz um soldado no lugar do McCree. Do restante é a mesma composição. Não, na verdade não. Na verdade, o Bacana trouxe a Mercy agora. Que ele ia vir de Lúcio. Mas ele trocou pra Mercy. É pra poder boostar, literalmente, o dano ali do TH, né? Você bota ele cabeça azul. Ele vai garantindo ali aquele dano extra. Shownoff agora pela lateral também. Vem buscando dano. Você vê que a Ked respeita bastante a Black Dragons. Mas a gente já viu antes. Esse tipo de composição você precisa do dive. A Vivo Ked precisa apertar o botão aqui. Ela tem que entrar e tirar o TH7 do combate logo. Apertar esse McCree, porque senão vai ficar difícil. Você vê o Fawen. Já pulou ali no meio. Ele vem trazendo a Vivo. E o Nitro conseguiu o abate pra cima do Shownoff. Fildé tirou o Nitro logo depois. Uma kill pra cada lado. Cobirol leva vantagem. Tira o meca do Vetter. Você acompanha a Vivo Ked tentando segurar os Winstons. Na porrada um no outro. Shownoff levou a pior. Saiu bem o Fawen. Conseguiu o ponto a Vivo. A Vivo, a início nessa luta, trocou bem as eliminações. E garantiu aquele cap de ponto no zaninhamento. Tá certo. Trabalharam certinho. Eu falei do dive, porque pra você chegar nesse McCree, se ele tiver realmente tendo o destaque, você precisa fazer isso. Porque senão você vai ter a volta inteira da BDI. A gente vê isso acontecendo. O TH e o Bacanagai saíram vivos daquela luta. E ainda mais. O Shikon voltou pra poder proteger. Então, imagina isso numa escala maior como vai acontecer. TH agora. Já tem o Vice. Vai botar o 96 DPS. Vai tirando o shield. Vai chegar no zoninh. Vai abrir agora. O Zerai já tá lá. Vem procurando a cabecinha por ali. Por muito pouco. Ele não ganha de mais eliminações. E foi muito forte pra cima. A equipe da BD quer, porque quer pegar o ponto da Vivo Cage. E vai funcionando. Vai apertando. TH aqui posicionado. A gente acompanha. Acompanha o pacificador do TH. E ele vem trazendo. Buscando kills. Daí Pjorn vai buscando ao contrário. A Vivo Cage pegou a equipe da BD pelas costas. E conseguiu os abates importantes. Defendeu o ponto. Pjorn acordou. Ele finalmente tá fazendo o que ele precisou no primeiro mapa. Que a gente comentou que ele precisa ir no Manamana. Ele precisa ter esse brilho. Ele agora tá junto ao time e tá trabalhando bem. Eliminações no Vetter. Eliminação no Nitro. Você vê que no Manamana ele eleva esse abate. Então, nesse momento, a Vivo Cage vem muito bem. E a gente vê como é que é um jogo bem equilibrado. Porque tá sendo de zero pros dois lados. Olha a bomba do Pjorn. O delivery pra cima do Chikon. Ele ainda sai vivo. O Jarno agora vai buscando um pouquinho ali de recuo. O Charno, como é que você chama aí, menino? O Charno, o soldado não voa. Só pra você saber. Você não é uma fara. Mas... Ele tem vaiz, ó. Olha só. O Winston foi atrás dele. Ele vai passeando ali por cima. Vem andando pelos telhados. É o Homem-Aranha. Ele chamou ali. Agora o Visor Tático foi pra cima. O TH muito bem. Voltou e conseguiu tirar o Charno. Protegeu a BD. Overtime ativo. Agora a BD consegue pegar o ponto. O Nito consegue abaixar pra cima do Pjorn. Tá faltando tirar o Gobirão. Gobirão abatido. E o ponto vai ser conquistado pela BD com 99% pra vivo. Eu vou dar uma aula de história aqui no Shalnoff. Shalnoff, você não aplica o Costinha Zito no TH Zito. Assim, ele inventou isso, né? Vamos botar dessa forma. Ele tenta chegar pela lateral. Tenta fazer o Costinha. Tenta trabalhar por fora. Só que o TH, o Vetter, estavam ligados. Já rolou o dive muito rápido pra cima dele. Mesmo com a Supremativa, ele não tem o que fazer. Por enquanto, o Bacanagai tem o Vetter também. Tem como zanear. Eita, Bacanagai. Doeu a cabeça aí. Machucou. Bateu o ornamento ali que fica na tela. E olha só o Nitro. Ele vem avançando. Vai pegar a vivo pelas costas. Ele vai pra cima do Acerola. Acerola, que sem o Laranjinha não é ninguém. Olha só. Como foi abatido pelo Nitro. Jogou bem. A espada pra fora do TH7 na tela. Ele vai pra cima. Passou no pescoço do D. Conseguiu o abate. O Nitro ajuda no avanço. A equipe da BD faz uma bela defesa. E não deixa a vivo pegar o ponto de volta. Excelente do TH. Tirando a Baby Diva ali no finalzinho. Ia recuperar. Vão ganhar um res por ali também. O time da Black Dragons agora jogando fino. E dentro dessa eliminação, o D. Tava com a transcendência ativada por ali. Jogou bem o Nitro. Consegue tirar certinho. O time da Black Dragons consegue fazer um bom zaneamento. O Vivo Cage precisa só de mais uma luta pra poder levar o mapa. A equipe da Vivo vai tentando juntar ali as suas Supremas. Você vê que o Fallen é o único que tem Supremas por enquanto. E o Xanoff tá recebendo a pressão do Verte. Conseguiu rapidamente tirar o meca. Nossa, Nitro. Lindo, Nitro. Um belo duplo kill pro Nitro. Conseguiu abaixo em cima do Acerola e do Xanoff. E o TH7 pegou mais dois. Põe na conta da dupla de DPS e da BD, V7. Exato. Eles chegam com uma dupla bem ofensiva por aqui. Eu tô gostando do que eu tô vendo. E agora vai ficar tudo na mão da Vivo Cage. Essa é a última luta. Agora é a última luta. 90% pra BD. 99% pra Vivo. O ponto é da BD. A Vivo tem que chegar. Olha só o TH. Já puxa a lâmina. Acha o soldado. Vai tentando passar. Fica com muito pouca vida. O Piorne do outro lado. Vem cobrando. Tem por aqui já o Visortático do Xanoff. Ele já tá aberto. Tá tentando buscar. A autodestruição do Véter é pra cima. A barreira de som pra poder resetar. Ele garante o Gobirol por aqui. O Piorne indo pra cima do Acerola. Tá com muito pouca vida. O time da BD vem bem por aqui. Vai chegando o Piorne. Vem trabalhando dentro do ponto. Ainda tem por ali o Fallen. Vem tentando garantir. Mas a fúria primata do Chicon vai passar na peteca com tudo por aqui. Eliminações descendo. Tenta colocar dano. O Piorne de volta pra poder instalar esse ponto. Chicon garantindo um abate pra cima do Xanoff. É menos um DPS do lado da Vivo Cage. Tá ficando ruim pra Vivo. Joga bem a BD. Vai virar o mapa. Olha só. Com 99% pegou o ponto de volta. E vai tirando um a um da Vivo do ponto. E tá aí. É vitória da Black Dragons no primeiro jogo da nossa tarde. E eu diria que se Zebra existe, a gente viu a BD hoje atuando como uma. Um time que a gente passou por muitas dificuldades, que a gente acompanhou isso por aqui. Hoje chega simplesmente. Rapaz, o que foi isso? E V7, você achou que isso foi uma mudança de jogabilidade de todo o time? Ou foi só o jogo que eles já mostraram na série passada, que agora realmente se encaixou com as aquisições, com toda a sinergia que o grupo conseguiu ganhar nessa uma semana? Eu vou colocar aqui o ponto que, do meu ponto de vista, eu acho que a volta do Véter é importantíssima, não só a entrada do TH, porque ele faz um ponto de vista tático junto com o time também. Ele tem toda aquela comunicação junto com o Nitro, que eles já trabalhavam juntos. O Chicon também trabalha junto a eles. Então, assim, hoje, quando a gente reclamou semana passada, né, que faltava muito a comunicação deles na série contra a Dogma, a gente vê hoje uma BD que não tem esse problema. E com jogadores que sabem ouvir, que estão ali em cima. Então, a gente vê uma BD completamente diferente do que a gente viu anteriormente. E eu diria mais, a VivoCade, pra poder levar essa série, Bjorn, tchau não. Vambora, filho, porque tá na mão de vocês. E o pessoal da BD tá jogando bastante solto, né? A gente até tinha falado da questão de quão importante é essa série. E a gente precisa pensar, será que os times estão com uma pressão ou eles estão mais motivados, né? Isso, eu não acho que a Black Dragon tá vindo pressionada, se a gente levar em consideração que é uma line-up que acabou de ser reformulada. Pode ser que eles estejam, assim, se sentindo... Ah, se a gente conseguir tá bom, se a gente não conseguir, a gente passou por momentos difíceis e a gente vai voltar melhor na próxima, né? Então, eu acho que dá pra perceber dentro do jogo que eles estão jogando muito soltos. Inclusive, quando eles pegaram na segunda área, em Ilius, a composição de Double Flunker, que tende a ser mais agressiva, né? Um dive completo aí. Eles foram muito bem e pressionaram muito em cima da VivoCade e foi o momento que eles viraram aquela área. O que você achou de tudo isso, né? Bom, eu gostei bastante de ver o que o B7 falou, que foi um entrosamento deles. Mesmo não estando jogando há muito tempo juntos, já são jogadores que se conhecem. Eles já jogaram, uma dupla jogou em um time, outra dupla jogou em outro, agora estão na BD e trouxeram um jogo muito bem, muito forte. Você viu ali que o Shonoff não conseguiu jogar, ele foi totalmente parado pelo Vetter e pelo TH. As duas vezes que o Shonoff tentou avançar de soldado, ele foi parado, o Vetter jogou muito bem, foi pra cima, conseguiu parar enquanto o TH voltou. O B7 até disse, não vá pelas costas do TH porque é besteira. E depois disso, depois que a equipe da BD conseguiu pegar o ponto, o que ela fez foi o seguinte, vamos primeiro no Shonoff, temos que anular o soldado inimigo. E eles toda vez, você viu ali agora no finalzinho, eles pulavam já em cima do Shonoff e não deixaram o Shonoff jogar. E eu diria ainda mais, a gente fala muito sobre esse trabalho de foco cruzado, do foco da equipe dentro do dive, uma coisa assim. E hoje, na nossa meta atual, o dive é uma coisa que faz uma diferença muito grande. Se você é bom de dive, você consegue levar de times que não estão tão lá. Por quê? É muita comunicação envolvida. E se você faz um foco preciso, você elimina muito rapidamente o inimigo. Eu falo que Shonoff e Pjorn tem que brilhar, mas eles dependem muito desse suporte do time pra eles terem espaço, porque eles estão tomando dive. O time da BD tá jogando direito em cima deles, eles estão sendo pressionados. E isso é uma coisa que a gente fala em outras séries, onde os times, eles têm que trabalhar a pressão de um certo jogador. A gente viu, por exemplo, na Isurus contra a BGH, o Klaus brilhando, fazendo aquele trabalho imenso. E um bom dive em cima dele poderia resolver. Então, são coisas assim que fazem a diferença. E a gente vê hoje uma BD completamente diferente e jogando o fino do jogo. E aí, na sua tela, apareceu o segundo mapa já escolhido, lembrando que a escolha veio da VivoCade. E daqui a pouco a gente vê qual é o lado que a BD optou, se começando defendendo ou atacando. Lembrando que esses dois times, trazendo uma informação aí pra vocês, ambos esses times só jogaram em Hollywood. Em todas as séries que participaram aqui na Overwatch Containers, nunca jogaram em Numbunny, que seria a segunda opção de mapa híbrido. E pra você que tá chegando agora, o que significa o mapa híbrido? A junção de dois tipos de mapa, o nome já diz. Mapa de captura de ponto e mapa de carga. Então, no primeiro momento, o time que começa atacando precisa pegar o controle de um ponto e depois entregar a carga lá no final do mapa. Consequentemente, o time que defende precisa impedir que isso aconteça e a Black Dragons opta por começar defendendo. Vamos lá, Sr. Neves, porque Hollywood Boulevard está aberta! E quem vai passar o ataque agora é o time da VivoCade. Vamos ver se o dive deles agora vai vir certinho. Inclusive, eu ia até me perguntar, eu tava me perguntando se a BD ia manter TH Nitro por causa da utilização de Widow aqui, ou se eles iam trazer o SESH e deixar o Nitro fazer essa Widow. É, mas pelo jeito mantiveram o time e o Bacana traz a Ana ali na defesa pra segurar o dive da VivoCade. Você vê o avanço da Vivo passando pela esquerda. Eles acabaram recebendo muito dano da equipe da BD. Esse Junk Rat do TH fazendo um ótimo trabalho. Já tá com 80% de Suprema. E a porrada ainda nem estancou, Vicente. Exato, vamos lembrar que o TH, ele é um jogador de projétil. Tem ainda o Sean Off, consegue o dive pra cima do Nitro. Eliminação já tá lá. O pneu também subiu rapidinho. TH arranca a cabeça do Falling, arranca a cabeça do Pjorni. Dianta pergar ali uma eliminação ainda pra cima do Bacana Guy. Mas o time da Black Dragons tá levando bem tranquilamente essa luta. Vai perder ainda o Mecha por aqui. Vai tentar a coronhada no Dell. O Lúcio tá do lado. O veteran ainda garante essa eliminação. Garante pra cima dele o Acerola. Mas ainda tá muito estendido nesse ponto. É, tava sozinho ali e acabou recebendo a pressão. Você vê o Falling ainda tentou chegar, segurar. Vai acabar caindo também o Winston. E a equipe da Vivo agora tem que se reorganizar. Não adianta ficar chegando um a um. E é melhor parar. Olha aí, os abates vão acontecendo pior. Acabou conseguindo tirar o Shikon. E talvez se eles voltarem a tempo do Shikon chegar ali, talvez funcione. Olha a importância do Reset que a gente fala, tá? A Black Dragons ganhou aí pelo menos um minuto agora no final. Porque eles garantiram eliminações nos dois suportes que não resetaram. Os dois ficaram vivos ali no Zoom esse tempão. Depois veio o Winston sozinho. Vamos ver. Tem barreira de som. Tá tentando tirar a trap por ali e o Pjorni pra passar. Já pegaram a eliminação em cima do Pjorni. Mas o Shalnoff também já foi eliminado. A autodestruição do Vetter dentro do ponto. Vai buscando. Ainda não cai ninguém por ali. Ele vai só resetando o Mecha por enquanto. A tranquilidade do Lé tá lá. Ele vem buscando. É Nanobush pra cima do Shikon. Já vem pra cima do Deus. O Zenia tá agora tentando fugir. Mais um macaco brilhante, rapaz. Parece até que teve uma ideia. É, meu filho. Segurar um gorila estimulado não deve ser fácil, não. E olha o Vetter. Ele vai no combate pra cima. Vai tentar atirar o Mecha. Arremessou o Mecha. O Goberrol. Ninguém caiu. A equipe da Black Dragons vai conseguindo segurar o Abate agora pra cima do Shalnoff. A defesa da Black Dragons funcionando muito bem. E essa dupla de suportes de PI bacana acaba segurando bem o time. Por quê? Porque a BD tá fazendo aquilo que a gente disse. Ela tá daivando no ataque inimigo. Antes da Vivo chegar inteira já estão sofrendo muito dano. Olha por ali o pneu do TH. Vem buscando pit stop. Ainda tenta passar. Achou o Shalnoff. É menos um. É mais tempo que o time da BD ganha. Eu ia até comentar que eles tinham esse pneu na mão do TH, rapaz. Mas a proatividade do menino já tá mostrando o resultado por aí. A VivoCade pegou pelo menos um terço do ponto. Foi até 54. Mas eles precisam garantir mais pontos por aqui. O time da VivoCade tá um pouco desesperado. E a Black Dragons tá jogando fino pra parar eles. A BD parece que se acertou realmente. Uma semana de treino. Se fosse jogador de futebol ia falar que era o Romário. Nem treinava e já tava dando show. A BD treinou uma semana e tá pronta. Olha a BD. Vai segurando a defesa da Vivo. Entrou. O D já foi abatido pelo Nitro. A bomba eletromagnética arremessada pelo pior. Não pegou ninguém. E você ouviu a transcendência utilizada pelo P.A. pra não cair. Exato. Vai morrendo por ali o Fallen. Mais uma eliminação. O time da VivoCade tem só mais um ataque. Shownhoff precisa subir essa lâmina. Eles precisam de habilidade suprema pra poder pegar. O TH agora vem tentando spamar por ali. Se morrer alguém da VivoCade no spam é complicado. Vão tentando colocar dano. Você viu no chão o Shikon. Vem abrindo espaço aos poucos o time da VivoCade. Vamos ver se o dive dessa vez deles tá organizado. Mas olha onde o P.A. tá. Exatamente. Olha como tá recuado a dupla de suportes da equipe da B.D. Pra não cair num dive. E tá funcionando. O Bacana jogando bem ali de cima no café. Enquanto o P.A. tá fora do combate. Ele só deixa a orb e sai. Olha. TH agora foi eliminado. Vem pra cima também. Tem lâmina do Shownhoff. O P.A. cai. Chega por aqui o Vetter. Vai tentando comprar espaço. Mas ele é colocado pra longe pelo Shikon. Não vai ter Suprema. A barreira de som tá lá pra segurar. É mais um suporte por aqui da Black Dragons que cai. O Bacana Gai já foi eliminado. Volta Vetter por aqui. Vai perder esse Mecha. O time da VivoCade finalmente consegue um bom ataque por aqui. Falta eliminar o Nitro por ali. Tem bomba no chão, mas ele cai. E vai subir o primeiro ponto. Mas suou aqui o time da VivoCade. Eu diria que o Shownhoff agora fez recorde na natação, amigo. Porque braçou muito pra levar esse ponto. É. Ô V7. É incrível ver como a equipe da BD demorou pra morrer. Mesmo depois que as Supremas foram utilizadas pela VivoCade. Você vê a BD saindo de combate. Eles fugiram pra depois voltar. E isso demora muito. Não facilita um jogo de dive. Onde o cara entra e consegue pegar as kills em seguida. Eles simplesmente se separam. E acabam deixando muito difícil a vida da Vivo. Exato. Por ali uma boa eliminação pra cima do Bacanagai. O Shikon agora também caindo. Vai cair Nito. O VivoCade vem trabalhando bem esse zoneamento agora. Parece que a comunicação interna dele se ajeitou finalmente. Olha só o Gobirol também por ali. O Peter tava paradinho, quietinho. Não tinha vida no Meca pra aparecer aí. Demora a resetar. É mais uma... Olha o Pia! Rapaz! Eu falei pro Pia. Pia, eu só vou falar de você e você me deu um bom motivo. Tá aí o bom motivo dele. Que play. É isso aí. Pia vem fazendo um belo zeniata pela VD. E você vê a dupla dele com o Bacanagai funcionando na tarde de hoje. Mas a Vivo é quem tá na carga, V7. A carga tá andando. A Vivo vem trazendo. E o TH7 agora puxou a Widowmaker. Que é muito boa nesse segundo ponto. Exato. Ele vem tentando buscar por aqui. O Bacanagai vai buscando ele. Tá cabeça azul. Já toma ali o Fallen. Aí toma ali aquele dano. Vem buscando também o Shaloh. Conhece o tiro cotonete? É pra limpar as orelhas. Aquele que entra no ouvido do cara. Tô ligado. Olha só. O time da Black Dragons aproveita aquela eliminação. Eles vão todos pra cima. Fazem um zoniamento. A mesma coisa que a Vivo Cage fez neles, eles agora fazem pra cima. O time da Vivo Cage tem pouco tempo pra poder andar. E o TH agora arrancou o Gobirol do Mecha e a vida do Gobirol. É. O TH trouxe a Widow. E tá mostrando porque trouxe o Widow. Já conseguiu dois abates atrapalhando muito a vida da Vivo. Conseguiu tirar os dois tanques desse combate. Agora a Vivo se reúne de novo. E vamos ver o que ela vai fazer pra tentar pegar essa Widow. Eles precisam do dive pra cima do TH. Porque ele tá ganhando muita pressão. O Shaloh tem lâmina. Gobirol tem autodestruição. Eles têm tudo o que eles precisam pra fazer. O Shaloh o que não tem é vida pra poder passar. Acabar sendo eliminado. O Vivo Cage por aqui não tem aquela Mercy. Não tem como trabalhar o resto pra trazer de volta. É mais tempo gasto. Pjorn pra cima do Vetter. Tentando eliminação. Vai tomar muito dano. É obrigado a recuar também. Uma Vivo Cage é coada agora nesse seguro ponto. É porque não consegue avançar. Não tem pressão. É uma Vivo Cage é covardada. E olha só. O D. vem pra cima com a transcendência. Vem empurrando a Vivo Cage. Vem, Vivo Cage. Mas o Shikon já viu a transcendência caindo. Foi pra cima do D. Tirou o Zenyatta do combate. A equipe da BD novamente não deixa a carga chegar. E o overtime já tá rolando, V7. Olha a autodestruição. Acabou pegando no Shield. Por ali do Fallen. Por isso que não leva dano. Mas olha o Nitro no chão. Vem trabalhando já eliminações. O Gobirol vai perder o Mecha por aqui. O Pjorn no chão ainda tira o Mecha do Vetter. Um bom escudo por ali pra denar o dano do Gobirol. Olha só o Nitro, rapaz. Passa ainda a PTK do Shikon. Vai ser macaco contra macaco. Só que o Fallen tá perdendo muita vida por aqui. A gente vê a volta do D ainda na Moira. Mas ele não tem vida. É eliminado pelo Nitro no chão. Bombo eletromagnética pra cima do Fallen. Pra cima do Gobirol. E o time dos Dragões Negros vem atropelando no segundo ponto. Pra poder realizar a defesa. Tá lá o Overtime. Desce e não vai rolar segundo ponto da VivoCade. Num primeiro round muito forte da Black Dragons. Que BD é essa, V7? Não parece a mesma BD que a gente viu na sexta-feira. Tá muito forte. Tá bem sincronizada. Tá um belíssimo trabalho ali dos seus dois tanques. Os DPS estão jogando muito bem. O Nitro trazendo uma Tracer aí. Surpreendente. Jogando, pegando os pick-offs. O TH nem se fala. Na hora que ele puxou o Widowmaker. O Shonoff acabou de aparecer. Tomou um tiro na cabeça. Simplesmente, como é que o TH sabia que o Shonoff ia aparecer ali? A BD evoluiu. Eles agora são BD Unchained. São os Dragões Negros sem correntes. Estão voando nesse mapa. Entendi. Entendeu? Deu bom, né? Vamos ver agora o que eles vão apontar. Eles não precisam levar muito longe essa carga. E eu diria que a VivoCade precisa desse full hold. Precisam parar a BD naquele primeiro ponto. Cortar a asa do dragão logo na raiz. Porque tá complicado. O time da BD tá completamente mudado. Eu tô impressionado de verdade. Sim, tá jogando muito bem mesmo a Black Dragons. A Vivo vem fazendo o que ela já tinha, já vinha fazendo antes. Tem um jogo ali, mas eles estão sendo anulados pela equipe da BD. Você vê um Shonoff e um Pjorn um pouco mais tímidos do que no último jogo da VivoCade. Não por culpa deles, mas porque a BD tá conseguindo parar os dois DPS da equipe da Vivo. E você vê que a facilidade... Isso tá acontecendo de uma maneira mais tranquila, porque o Bacana e o P.A. estão jogando muito bem. Eles estão... Tá muito complicado chegar nos suportes da equipe da Black Dragons por causa do posicionamento. Pela Horda, amigão! For the Horda! É isso aí! Olha a bandeira da Horda! Eu achei que eu tava narrando o Overwatch, mas a bandeira do World tá ali, né? Você era a Horda ou aliança? Horda. Aí tá bom. Caraca, aqui a gente tá bem então. Vambora. Tauren Warrior for the win. Vambora! Vamos agora ao início aí da Black Dragons. O ataque deles vai começando. E eles vão buscando ali um pouquinho de dano. Vão já tentando pokear, subir aos poucos as supremas. Eles vêm com aquela composição de dive. TH agora já tem informação de onde o time da VivoCade tá posicionado. Você vê por aqui o Gobirol tentando achar também quem tava lá em cima. Vem buscando um pouco. O time se estudando muito aos poucos por aqui. O time da Black Dragons deve estar querendo já botar um dive mais arriscado. Olha o Nitro, rapaz. A marotagem. O Nitro vai pegar a equipe da Vivo pelas costas. Você acompanha o Chikon. A equipe da BD avança. Foi caído. Foi abatido. O Piorne tirou o Chikon do combate. Mas a equipe da Vivo tá sem um dos suportes, V7. O Vetter pede o Mecha. O Piorne consegue tirar esse Mecha. O Bacana entrou bravo. Entrou no Pupi. Conseguiu o abate. O Nitro vem forte. A equipe da BD. Sensacional no dive. Joga muito. Brilha o Nitro. Brilha a Black Dragons. Rapaz, e esse aí é o Nitro que eu gosto de ver. É o Nitro maroto. Jogando no fundo. Buscando jogada. E algo que a gente não tinha visto nele anteriormente. Mesmo antes das mudanças da Black Dragons. Então, hoje, um Nitro muito mais solto. Ele tem bomba. TH tem lâmina. E ABD tem payload pra poder puxar. O Nitro mais uma vez na marotagem. Vem devagarzinho. Olha lá. Achou o Deja, hein? Vem abaixadinho. Não vai fazer barulho. Ninguém vai ouvir essa Tracy chegando. Acompanha o Nitro comigo. Vamos, galera. Ó, ninguém fala nada no chat, porque senão a equipe da Vivo vai ouvir. Achou a Cerola. Vai buscando. Já tem lâmina. Acha por aqui a Mercy. O TH do outro lado. Pega a Cerola. Pega a Deja. Bota a pressão. Shawnoff ainda consegue cobrar. O Vetter agora caça por ali o Bowen. Olha como vem abrindo espaço o time da Black Dragons. Joga o fim no ABD hoje. O Nitro avançou. A equipe da Vivo olhou pra trás. O TH puxou a lâmina e conseguiu sair fatiando. A carga vem a toda velocidade. Vai dar tempo da Vivo voltar ou não vai? Tá faltando pouco. O Winston pula. Foi, foi bupado. Nossa, por muito pouco o V7. Autodestruição na carga. O Bowen toma autodestruição. Tá lá. A BD já abre 2x0 nessa série. Tinha tudo pronto pra poder finalizar o mapa em mãos. Que jogo, amigo. Que jogo. Eu, sinceramente, não estou reconhecendo a Black Dragons. Parece que a gente acertou ali nas análises. O Vetter e o TH7 entraram, encaixaram muito bem. Tipo o dedo no nariz, encaixa muito bem. Olha, esse Vetter não tá na Fórmula 1 não, viu? Mas tá voando. Um time totalmente diferente. Esse Vetter não é na Fórmula 1, mas ele veio voando nessa série. Literalmente, olha o que fez por ali. Sabe o que aconteceu? É que colocaram no Vetter o Nitro. Imagina que velocidade, assim, entendeu? Mostra o replay, mostra o replay, pelo amor de Deus. E olha aí, então, a Black Dragons consegue um 2x0 nessa série logo de cara. E lembrando que a série, ela vale muito aqui pra ambos os times, né? O time que vencer essa série avança para os playoffs. E infelizmente, o time que perde, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Vai pra Containers Trials tentar novamente o seu lugar, a sua vaga aqui na Overwatch Containers. Lembrando que a Containers Trials vai juntar esses times que eu acabei de falar e os melhores times da Open Division que está com as vagas abertas. Não é mesmo, V7? Exatamente, você que está em casa, junta seus amigos, se inscreve na Open Division. Falta muito pouco pra gente bater ali os 100 times inscritos. Lembrando que quando você joga, você ainda ganha coins, né? Você ganha moeda dentro do jogo. Você pode comprar as skins da Overwatch League, talvez até um outro cliente, caixinha. Então, assim, tem muita coisa boa. E quem sabe, se você realmente gostar da coisa, quiser levar a sério, você consegue chegar na Trials ou consegue chegar aqui na Containers Sul-Americana. Lembrando, não há restrição de elo. Basta simplesmente tu montar seu time, colar lá, vem jogar, porque vai ser da hora. É isso aí. Falando desse confronto, desse último mapa, né? Você estava falando que você está muito surpreso com a questão da Black Dragons e tudo mais. O que foi crucial para eles vencerem da VivoCade aqui em Hollywood? Na verdade, eu não estou tão surpreso com a Black Dragons. Porque a gente disse que poderia funcionar. Eu estou surpreso com a velocidade com que isso funcionou. E como está tão entrosada, como está funcionando tão bem. Que é a parte forte que fez eles conseguirem avançar. É uma sincronia entre esses jogadores que entraram e os que estavam. Que realmente me surpreendeu com a velocidade com que isso ficou tão bem sincronizado. Lembrando que o time está há menos de duas semanas juntos, né? Mas, de qualquer forma, a VivoCade vai ter que correr atrás do prejuízo e tentar empatar essa série. A gente vai para um pequeno intervalo. Não, sai daí. Tchau.